É apostar quanto que quem vai levar o comercial vai ser o Malco Antônio? Eu acho que esse comercial tá aí subindo a cabeça de todo mundo, sabe? Vocês já não ficaram satisfeitos com o arranca-raba entre a Trainar e a Júlia, não? Querem arranjar mais confusão? Mas esse arranca-raba aí é por um outro motivo, muito mais energético, por sinal. Eu brigo pelo meu namorado assim, tá? Brigo pelo meu Afonso César. É muito melhor do que não ter por quem brigar. Ô, Júlia, olha o barraco. Pera aí, tá? É, Luísa, você tá me irritando. Só porque tem um homem maravilhoso, lindo, rico, apaixonado por mim. É, e pelo que eu vi da janela agora, pô, a Tainá também já tá em outra. Eu acho que ela e o Léo vão conseguir acertar os ponteiros. É, cara, né? Eu passei pelo Léo, ele tava lá com uma cara meio esquisita. Tá com cara de quem tá procurando a colheira dele. Será que eles vão se dar bem agora, hein? Nunca. Eu não entendo nem mais o que você fala, Léo. Isso aí é a hora, só de blá, blá, blá. O que você quer comigo, afinal? Ah, Tainá, não fica com raiva de mim, não. Aquele beijo que eu dei na Margarine não foi por querer. Ah, não? É, realmente eu vi que você tava à força, quase sendo obrigada a viajar na Margarine. Desculpa, Tainá. Você sabe o que que é? Quando eu fiquei sabendo que você e a Júlia tinham brigado por causa daquele Mauricinho, nossa, eu subi um troço dentro de mim e eu fiquei com sede de vingança. Ah, foi, é. É, e eu quis ser forte que nem o Romão, inteligente que nem o Eric, desmalandro que nem o Mocotó, só pra acabar com a raça daquele panaquinha do Afonso César. Mas com o emocionado da Dilso, o único jeito que eu tive pra te dar o troco foi te deixando com o senhor. E eu, com ciúmes. Daquele beijinho xoxo, sem sal e de quinta categoria. Tainá, não debocha de mim, não. Ah, já acho tão criança, Leonardo. Mas nós tem que ver o meu lado. O seu estilo é tão brega. Mas você é a noite inteira, hein, claro, pensando na gente. Pra passado. O que eu tô falando é sério. Ih, meu amigo chegou. E aí, Léo, tudo bem? E aí, vamos pra aula? Vamos. Depois de ter dançado tanto ontem contigo, eu não sei nem se eu vou ter forças pra treinar. Ah, vai sim. Mas vamos tentar sim. Nada como um bom mergulho pra adrenalina correr solta de novo. É assim que se diz. É, pra quem gosta de pancadaria, é um prato cheio. Bom, história não tem. Mas só de explosões de carro tem mais de treze anos. Então tá bom. Obrigado, hein. Boa. Vai lá, irmã. Obrigado. Magali. Cansei de ser otário, Magali. O que que houve, Léo? Você tem razão. Eu tenho que tomar um pouco de vergonha na cara e parar de lamber o chão que a Tainá pisa. Eu tenho que ser homem pra caramba, Magali. U lá, lá. Assim você vai acabar me levando às lágrimas. Chega de namoro de brincadeirinha. Se a Tainá me largou por causa do professor de natação, tudo bem, tô fora. Chegou a hora de acabar com a nossa armação e assumir o nosso namoro de verdade. Léo. Cleozinho do céu. Onde foi que você aprendeu isso? Se você ainda tiver afim, eu posso te ensinar muito mais. Ai, não vejo a hora dessas aulas começarem logo. Lua, eu queria encomendar umas flores. Endereço é aqui na Academia Malhação. Sabe onde é? Ah, legal. Destinatário, destinatária senhorita Magali. Não, não preciso de sobrenome, não. Magali aqui só tem uma. Quantas dúzias? Mocotó, quantas dúzias? Mas seis, sete, seis, sete dúzias, tá bom. Bota aí, vai. Uma dúzia. Uma dúzia de... O que eu mando, Mocotó? Se for uma paixão sem limite, desmedida, rosas, vermelho. Mas se for só nheco, nheco, manda rosa amarela que tá bom. Um minutinho só, tá? Mocotó, rosa não pode. Rosa é careta. Você é uma flor legal. Tá.